Salve galera, beleza? Aqui quem fala é o Frank e o vídeo de hoje estamos aí de volta com o The Crew e eu queria mostrar o meu Mustang, na verdade eu vou fazer um tuninho, ele já tá tunado aqui do meu jeito, deixa ele pretão. Vou mostrar o que eu troquei peça por peça, primeiro a cor que eu coloquei, ele era branco, ficou da hora branco hein? O que eu vou deixar branco? Vou deixar essa cor, adesivo, se eu não engano essa faixa já veio, vamos ver umas faixas, sem faixa ou lateral? Ah, ficou legal a faixinha lateral, já tá, já tá. Ah, por dentro que podemos mexer. Não aplica nada aqui. Ah, 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 não muda nada! Então o que eu tunei foi só, ah, vou com essa placa aqui. Os para-choques. Tem origem, não, mentira, isso aqui não é original não, isso aqui é feio pra caramba. Deixa o que tá, né? Deus me livra aqui do outro lado. Tem de guerra, coisa de guerra. E cinco escape duplo, ficou legal? Hum, para-lama, não tem como trocar, né? The crew e seus tunings, mínimos. Saia lateral, deixa essa. A rodinha, eu tinha colocado essa preta, mas... Essa ficou legal, hein? Vamos dar uma olhada. Como é que pode um carro desse com rodinha desse tamanho, né? Falar nada não, para não passar mal. Para não ficar bravo. Oficial. Oficial, vamos ver como é que fica. Vou largar a roda oficial, é mais bonitinho. Atravizor. Só um. Aerofole, só um também. Capô. Só um também, né? Vamos embora. Já que não deixe bom mais. Vamos ver o motor, isso tá no máximo. Esse é o máximo. Esse é o máximo. Esse é o máximo. E esse é o eletrônico, tá no máximo. Tá no máximo. Também. Tá no máximo. Tá no máximo. Acho que eu nem upei esse carro aqui, hein? Tá no máximo, tá no máximo. E redução de peso. Também. Tá tudo, tudo lascado. Vamos reparar. Ah, só tinha um risco. Ah, só tinha um risco ali na lata ali, de leve. Ah, puliu. Vamos vazar daqui que tem coleção. Menor pra quem não conhece os privilégios. Vamos ver o que é os privilégios. Ah, tá umas peças extra. Dessas pessoas. Não quero não. Vamos, aqui tem progressão. Tchau que eu já fiz. Carro escondido que acha as peças do mapa e loja da liga. Isso, loja da liga, o que que é isso? Ah, tá. Já vem uns que checarem. As coisas prontas aqui. Já não quero não. Deixa do meu jeito que eu acho melhorzinho. Vambora. Peguei um Mustang bonito. Dar um rolezinho agora. Fazer uma missão. Vamos ver qual que é a próxima parada. Pra onde, pra onde, pra onde. Tem dois lugares. Vamos marcar no mapa. Coloca no mapa. Opa, deu zoom pro lugar errado aqui. Quando tem isso, pra quem não sabe, na região tem peça de carro. Fica piscando o radar. Quando chega perto, começa a fazer um barulho. O que que é isso aqui? Ah, tá tendo promoção de carro. Deixa eu não posso correr aqui. Que mancada. Nível do meu carro é 60 aqui. Não dá pra correr. Pera aí. Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar, volta, volta, volta. Tem que começar com o carro no meio da rua. Tem um lugar aqui que troca de carro direto, ó, rapidão. Garagem imóvel, ó, isto, isto. O camara tá no nível... Tem o empala e o camara. O Mustang, não sei porquê que tá tão ruim assim. Tá igual, vambora, vambora. Vamos ver. Por quê? Não sei porquê. Porque tá um nível assim, tão baixinho. Vamos selecionar aquela corrida lá. E vamos vambora, né? Acho que tem outra lá em cima, ó. Lá no carai. De dirt. Não, vamos aqui. Na da cidade, chega de enrolação. Vou teletransportar aqui. Jogar. Vambora, vamos direto pra partida solo. Não tem ninguém pra jogar comigo, então vambora jogar sozinho. Vambora, vamos lá. Entregue o pacote rápido. Vambora, jovens. Vamos com a primeira pessoa. Câmera bonita, né? Opa! Pô, achei que ia pegar a ponte. Que isso, velho? Tem um helicóptero atrás de mim, voando aqui perto. Caramba. Dois minutos restante. Dois minutos restantes. Cadê? Quilometragem? Quatro quilômetros. Acho que dá tempo. Hum! Vixi, ele marca em milhas nos ponteiros maiores ali, nos menores. Marca em km. Não tô vendo direito. É uns 260 km por hora. Caramba. O carrinho é bruto. Isso eu posso dizer. Ai, ai, ai. Quase que eu fiz merda. Eu tô pilotando bem. Até aqui. Fazer um zigue-zague aqui pra fazer uma graça. Foi mal. E eu bati. Cadê? Dois quilômetros e meio minuto. Vamos lá, jovem. Eu comparei. Ah, um minuto e um. É, vai dar tempo. Deu dois... Só tava dois minutos, era quatro quilômetros e pouco. Então vai dar tempo. Se eu não fizer nenhuma merda, vai dar tempo, né? Que caramba. E que trânsito que tá aqui, velho? Ó. Aeroporto Internacional. Ó que louco, busão. Ó. Busão. O vião decolando em cima da... Da pista aqui. Da hora pra caramba. Ah, eu tô ligado. Ixi, o cara ficou nervoso. Tô ralando aqui as coisas aqui. Chega, chegada, chegada. Acho que eu podia passar igual doido. Missão concluída. Beleza. Vai, opa, opa. Ah, upei nível 14. Todos os seus carros são melhorados em um nível. Obrigado. Tirei prata, ó. Até que foi bem. Eu acho que eu não tirei ouro pelas batidas, hein? Bono de aderência, mais impacto, equipara, é claro. Continuo, vambora. Voltando ao modo livre, vamos fazer mais uma missão, então. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Os 510s são o seu lugar blind. Se você tiver ink, ele acha que você está seguro. Você sabe como ele me arrestou no dia que Shiv matou meu irmão? Ele sabe o meu rosto. Ele me lembra. Se você conhece ele face-to-face, talvez, mas eu tenho certeza que vamos ter suficiente evidências para ele arrestar por isso. Vou até lá na prova de dirt. Vai, vai. Carrega, 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 carrega. 14km, hein? Vamos lá na viagem. Vou deixar... A polícia estava aqui perto. Vou fazer o próximo vídeo começando a prova de dirt. Vamos chegar lá no rolê bonito, em The Crown. Agora 1, pertei errado, desculpa. Estou acostumado com outro jogo de trocar a câmera no Toad. Vamos, carrega. Esse troca a câmera no R1. Posso esquecer. Andei um pouco em primeiro, pessoal. Agora bora andar em terceiro. Vou curtir o cenário. Vixe, eu andei nada que já foi dois quilômetros. Não, essa câmera aqui eu acho ela muito... Nossa, que break ruim. Opa, foi mal? Eu estou andando nessa câmera aqui para poder curtir um pouquinho do carro, né? Isso lembra muito, 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 muito Need for Speed e Burnout do Play 2. Era muito foda. Esse negócio de soltar nitro aqui, ó. Clássico, né? Quem não lembra disso? Queens, estou no bairro Queens. Acho que ali... Ó, tem alguma peça de carro aqui, mas eu vou procurar isso não. Não vou deixar para fazer um vídeo. Só um vídeo de procurar peças. Ixi, está por aqui eu atropelar. Ai meu Deus. Todo dia que eu jogo esse jogo eu faço um caminho novo aqui. Muito foda esse jogo. Pena que o Need for Speed não tem um mapa desse, né? Imagina. Acho que ninguém vai fazer um mapa desse aqui tão cedo. Ninguém supera The Crew no mapa. Em carro, né? Em jogo de carro. Para superar The Crew o povo tem que trampar, hein? Impõe trampar nisso. Eu recebi a noite estrelada, vivencia a noite. Ixi, o que é isso? Não deu para ler. Vixe, tem uma cacetada de carinha online aqui perto de mim. Será que dá para personalizar a placa e escrever alguma coisa? Agora eu não sei. Sinceramente, não sei. Vamos pegar um. Nossa, nossa. Eu ia falar. Deu certo de não bater. Haha. Vai nessa. Falta seis quilômetros e meio. Para quem não sabe a quilometragem que falta fica ali do lado do radar na parte esquerda. E eu estou a duzentos quilômetros por hora. Vai, vai, vai. Duzentos. Duzentos. Fica aqui para baixo na derecha. Vou virar para a derecha, menino. Ui. Ainda não saí de Nova York? Carai, velho. Está grande a cidade aqui no jogo. Está bem feito. Mais uma garrafinha de nitro cheia. Vou pegar as frescurinhas aqui. Uma frescura, duas frescuras. Ah, não. Vou ficar pegando esse não, né? Deixe para lá. Olha um maluco aqui. Ou medalha de ouro. Firmeza, jovem. Não quero pegar medalha de ouro, não. Não vai atrapalhar minha rota esse negócio aí, ó. É, apesar que estava indo, né? No caminho. Mas... Não dá para cortar por aqui, não? Vamos ver. Vamos meter o Lokovski aqui. Obrigado, jovem. Não quero continuar, não. Opa. Ei. Estou viajando em minha cabine no estado. E é barulho como o diabo. Como você se sente com uma terceira raça para aliviar as coisas, hein? Você quer que eu te entretene? Seria um bom dinheiro e algumas chicas para você, ó. Você me deu um bom dinheiro. Nossa, está sujando tudo o meu carro, meu Deus. Oi. Eu acho que eu vi alguma casa por aqui, velho. Vi umas luzinhas de... Casa. Ah, é daquela torre ali, ó. Ah, tá aí. Sei lá que merda é essa. Mas era daí que eu vi essas luzes. Estava confundindo. É, galera. Vamos parar. Vou finalizar por aqui. Vou estacionar aqui na madeireira. Olha o barulho de madeira cortando. Ou eu estou ficando louca? Sei lá. Mas olha que foda, velho. Que da hora. Eu gosto de brisar nessas coisas aqui. The Crew é foda. Cara para um Mustang desse na terra, né? Sossegado. Fazendo bagunças. Menino bom. Eu vou ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Não foi lá essas coisas, mas... Foi o vídeo, né? Se curtiram, dê aquele joinha. Se inscreve no canal. Compartilhe o vídeo. E comenta aí para eu saber como que foi, beleza? Valeu. Falou. E até a próxima. Fui. Ah, não é? Ah, só falta... Não é? Osertos. Se... Te... Pampango...